Oh, 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 oh Um samba de tostão eu quis fazer Sem muita inspiração eu quis fazer Mas você surgiu na minha composição E o samba ganhou valor de milhão Você vale por toda a escala musical De dó a dó, você é sensacional Você é samba de amor Samba que só me faz bem Batucando ilusões do coração de alguém Olha a cadência mostrando O ritmo do seu andar Olha essas notas pintando O lindo azul do seu olhar Olha esse samba dizendo Aquilo que não digo bem Se tento explicar com palavras O jeito que você tem Você vale por toda a escala musical De dó a dó Você é sensacional Você é samba de amor Samba que só me faz bem Batucando ilusões do coração de alguém Olha a cadência mostrando O ritmo do seu andar Olha essas notas pintando O lindo azul do seu olhar Olha esse samba dizendo Aquilo que não digo bem Se tento explicar com palavras O jeito que você tem Um samba de tostão eu quis fazer isch a porque você tem Do seu amр Por um samba de te zer Tipo é um espaço mais E acho que você tem Esse samba de te yacht É muito interessante E acho que você tem O tempo, você vai O tempo, você tem E o tempo, você tem